Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje é mais um Urbans com Zamba Sem a Nick, é uma pena, mas é um Urbans com Zamba com a galera de Recife A gente vai fazer um Urbans com toda essa galera aí Ah, então, no Urbans com Zamba Cadê o paralelo? Cadê o paralelo pra aparecer já de primeira? Vai, vai Vai, vai Urbans com Zamba, vai Oh, ele não errou um, foi filmar, você disse que aprendeu com os vídeos, né? Mais um, mais um, mais um Vai, vai Galera, ele aprendeu com os nossos vídeos e aprendeu mesmo Ó Satisfação, mano Valeu, meu querido Valeu, valeu Vamos lá, vamos dar esses slides aí? Vamos, vai Vamos lá Aonde? Vamos, eu vou Aqui mesmo Vai Vamos lá, vamos botar o meio Vai Esse é mestre Cara, cheguei aqui, eles dominam Ó, cara Travou não, travou não Mais um, mais um Mais um, vai Ai, você é louco, mano Aí, Patrick Os slides estão tomando, tomando a galera, mano Olha Chora Chora E a partir de agora E a partir de agora é isso, ó Olha quanto patinador, cara Ó Patinador Patinador Olha lá Olha no banco, olha no banco, ó Patinador, 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 patinador Patinador, patinador, patinador Tudo patinador Ó, camiseta da GoHoller Aqui tem vários, vários, vários grupos Então aqui a galera tá reunida em peso Que irado Mas ainda tá pouca ainda Mas a galera tá chegando Que irado, que irado Seguimos, galera Olha isso, meu boy Olha isso, galera Antes do Urban começar Olha essa galera Que energia Sempre é eu e a Nick Praticamente sozinho Mas agora é Urban com Zamba E toda a galera aí Vambora Vambora Ai, Nick Só faltou você, cara Urban com Zamba e Nick Com essa galera toda Centrão de Recife Ô, fica comigo aqui, cara Tu não se perde, não Esse que é o samba, né Todo dia eu fico com dor na bochecha De tanto rir desses caras, velho Salve, salve Você é louco, é uma balada ou é um Urban? Quase isso Tá vindo mais gente Galera Patins, dominando Ô, meu querido E aí, meu querido Tudo bom? Tudo bem? Um abraço aqui, cara Você tá no meu canal, mano Ô, meu filho Ô, ô Salve, meu querido É Ô, o joelho vai agradecer? Cadê o Toco? Aí, Toco Oi Urban com Zamba Aí, Toco, então Já queria que não tá aqui Com essa galera Tão gravando Nós temos até um streeter É Virou, virou, galeteiro Show de bola O rolê aqui é patrocinado Pra lá do rolê, hein Caralho, galera É muito louco esses caras Olha isso, mano Você é louco Vai, Cyborg Vai, Cyborg Vai Chama, chama Ah, não Tá tirando esses caras, velho Ô, racha Ó, só tem os malucuzica do Urban, mano Só pode É isso, galera Olha, mano Tudo coordenado Os caras com Coordenado Mano E eles falaram que vai pegar leve com a gente Com uns 30 km Tá ligado? Só vamos Galera Eu tô em choque com esses Urban com Zamba Olha isso Pra esquerda Pra esquerda Esquerda Esquerda, o busão Mano Esse Urban, essa galera aqui É, adeus E eu vou pra vários lugares Essa energia aqui é diferente, viu Vocês são diferenciados É isso aí Vocês são diferenciados, hein, mano Caralho Mano Esse maluco é tudo diferenciado Na moral Na moral Olha isso, mano Eles arrancam todos, velho Olha isso, velho É muita gente, velho Pelo amor de Deus Eles arrancam o tempo inteiro Eles andam da milhão Tipo, é Urban Cai energia lá no alto Isso é louco Será que eu acompanho, pai? Ó, tem alguém com a camiseta da Go Roller aqui, galera Ó, eu já vi camiseta da Go Roller Ah, molecote O ciborgue nem tá animado Olha Nem tá animado Opa, opa, opa Pega a pochete Pegou Tubaço com zamba Pesado Eles falaram que vai pegar leve Trinta e poucos quilômetros Pesado a energia dessa galera Tô até rouco Respeito Carinho pela gente enorme Ó Os caras seguram o trânsito Tem radinho Luz Demais 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 Galera Usem capacete Eu tô nessa viagem pra Recife E o meu capacete Ficou com um amigo meu ontem no NIS E eu tô sem Mas Usem capacete Ó o carro Ó, abre aí, abre aí Abre aí, abre aí Pro meio, pro meio Ó, falaram que é essa menina aqui que puxa Ó, vai na manha, velho Ó, falaram que ela é uma lenda Que ela puxa mil por hora Deixa todo mundo Olha lá Olha lá, porra, mano Pega a galinha e espera nós, porra Mano Os caras falaram, mano Tem uma mina Deixa todos os caras no chinelo Ela que puxa o Urban Tá lá, galera, ó A lenda A lenda do Urban Mano, eu só sou É que ela atropela cachorro É, ela atropela cachorro Eu só sou um patinador de street Me aventurando nessa vida Ó, bateda Ó Galera, ele Tá com o radinho Com a luz Ele que é o batedor Ele que cuida da nossa vida Aqui, ó Você é louco Eu tô em choque com esse Urban Com o Zamba Faltou você, Nichols Próxima você tem que tá aqui junto Parou? Bora, bora, bora Segura, segura Vai, 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 vai Vai, 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 vai Ô, valeu, mestre Você é louco É muita gente, mano Muita gente Você é louco É muita gente, mano Muita gente Mano Os cara falou que eu e o Toco Levantou até de fundo Você é louco Muita gente Tô em choque Aí, o Toco aqui, cara Ô, Toco Ô, Toco, eu tô em choque, mano Que loucura Que loucura Parece uma, mas tem cinco pessoas A galera tá nem aí, mano Os cara tão pisando fundo, velho Não respeitaram os idosos aqui não, Samba Mano Ô, Salve Ô, dois viajantes Três da manhã A gente vai para o aeroporto Os cara tão calmo com a gente Então Eu acho que vai ser os 30 quilômetros mais rápido que a gente vai fazer na nossa vida Ah, é surreal, galera Essa velocidade aqui a gente chega em Floripa, primeiro campeão Encosta aí, ó Encosta, encosta Pra direita Você é louco, eu não sei se eu deixei os recadinhos pra vocês Não se esqueçam, né O like, porra Olha a energia dessa galera Deixa o like E tá aparecendo na tela GoRoller.com.br Ou pode chamar a gente nesse WhatsApp aí Que tá aparecendo na tela Tá Meu Deus Tô em choque Ô, o Urban é sempre assim É Onde que eu fiz o rolé foi um pouquinho mais Vai lá E tem porque você veio também É que a gente veio pelos níveis É, né Iniciante Nível 1, 2 e 3 3 é prova Você é louco A gente tá no 2,5 aí Você é louco, você é louco Nível quanto? Ô É nível quanto? É nível hard? É nível 2 É nível 2? Ó O carro vai avançar O carro vai avançar Ó Ó Isso é Eles tão falando que isso é nível 2 Nível 2 Vê se pode Cara, o patinho está dominando o mundo Tá nível 2,5 2,5, né Sabia que não era 2 Sabia, sabia Ó Ó O que é o striteiro Os striteiros aqui? Os striteiros Olha os striteiros perdidos no Urban É Ó Galera Galera A gente só é uns striteiros se aventurando Peguem leve com a gente Pega leve, né? Olha Bater por mão é difícil Isso, mas vamos tentar Bora Bora, 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 bora Que isso, galera Tô em choque Não é pra postar com ele Vou postar tudo Mano, por que você faz isso com a gente? Ah, não é de propósito não É, não é de propósito? Os caras me falaram Falaram Tem uma menina aqui Ela puxa todo mundo É você É Ela puxa É, não é? Você tá aparecendo no meu canal? Já era? Fala Me fala seu nome e seus pobremas Ah, pobremas tem o vale, né? Ah, prazer O problema do Ema tá em nome, hein? Ué, fica na toa Olha isso, galera Galera, eu tô em choque Tô em choque, galera Fiquei pra trás pra fazer imagem Tô em choque com essa galera Partiu Salve, salve, salve Olha isso, mano Ó, Paulo Quantos anos você tem? Cinquentinha Cara, cinquenta galera Esse roda, hein? Aí, Pablo Aí, Pablo Tem alguém aqui pra te rachar na quilometragem Bate aí, bate aí Galera Dei uma distensão Dei uma distensão na virilha Porque eu fiquei patinando Não sei quantos quilômetros A milhão Me empolguei Agora só passadinha curta Pô, que pena, cara Zuei legal a virilha Ah, cara Que tristeza Eu tava muito empolgado Tomara que seja, sei lá Uma câimbra Uma mini distensão Então eu vou Cadenciado aqui Pô, baixou minha energia Muito grande Baixou muito minha energia Baixou muito minha energia Cê é louco Mas vamos que vamos, mano Essa galera aqui Com essa energia Merece muito Nosso carinho e respeito É, eu tô pegando leve Depois da puxada na virilha Cara, eu tava andando Que nem um maluco com eles Porra, Toco Dei uma distensão Fudida na virilha Puxou É Cara Vou ficar alguns minutos na contenção Fiz vários arranques E os caras Mas olha, velho Vou te dizer um negócio Sale Ó o buraco Cara, no campeonato Fiquei naquele ritmo de centro De filmando todo mundo E segue as linhas Segue as linhas Aí depois eu competi Aí o Oxi patinou de novo Aí uma hora a perna Pé de arriba É, cara Eu tive uma Ah, eu puxou mesmo Galera Puxou que eu não Eu não me lembro De ter sentido isso Tomara que não seja nada sério Tá bem dura agora Minha coxa do lado de dentro Mas vamos que vamos Cadenciar aqui E partiu Que essa galera aqui, ó É energia pura Olha isso, galera Galera que já desce Pode ir lá pro posto, hein Pra gente não se enxergar mais aqui Quem já desce e desce Quem já desce e desce Põe mais ali Põe mais ali Põe mais ali A gata Põe mais ali Faz o trem Faz o trem Faz o trem Põe mais ali Faz o trem Fala... Bora, bora, bora Amém Ladeira galera, eu que tô com a virilha espada é aqui mesmo. Que surreal mano, oh, uma pena eu ter dado essa puxada na virilha mano, essa galera é demais. Galera, surreal mano, olha lá velho, é muita gente galera. Isso é louco. Nesse Urbans com o Zamba, sem a Nick, mas com o Diego, não vai dar pra eu mostrar tudo mano, senão vai ser uns 40 minutos de vídeo. E agora, tipo assim, minha virilha ficou dolorida, não vou dar os arranquezão. Mas tô indo. Mas tomei um susto cara, porque tem tanto trampo pra eu fazer, apresentação, viagem, que o cara tá no susto, eu tenho que me preparar melhor. Voltar pra minha fisioterapia esportiva, já faz dois meses que eu não faço. Olha essa galera. Ó, abriu, abriu, abriu. Galera, eles dominam a faixa na rua, eles tem apito, sinalizador. Ó, eles controlam tudo o trânsito. Controlam tudo. Tipo, é um urban muito organizado. É hard, mas muito organizado. É, a gente é muitoiritual. Mano, sinistro. Os caras são sinistros. É galera, é gigante o Urbans com essa galera. É gigante Gigante, gigante, gigante Minha virilha ficou dura Vocês vêem no começo do Urbans com o Zamba A minha empolgaceira e como eu tô agora A energia foi lá embaixo Agora eu quero só chegar vivo com essa galera Pô, a energia deles é surreal, mano Carinho e respeito por mim pelo Diego Sensacional Galera, já rodamos 25km O que eu falei, não dá pra filmar tudo Tá demais, né? Cara, a galera, a energia é muito sinistrada Você me segue? Ah, obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Galera, demais Ah, é um dos melhores patinadores que eu já conheci aí, mano Ah, valeu, mano Fiquei lá onde o rapaz aqui, mano Valeu Sou de bola, sou fã desse cara Ah, dá um abraço aqui, cara Dá um abraço É muita moral, é muita moral Valeu Você é louco, galera Esse Urbans tá sensacional Sensacional O carinho da galera é surreal Ah, metade do caminho, mano Você é louco, essa galera é zica demais Olha, galera Faltam 13km Faltam 13km Vou cortar aqui direto pro Marco Zero Pra me despedir de vocês Urbans com Zamba Com essa galera surreal Mano, essa galera é muito zica, mano Isso é louco Chama, chama Mano, a galera é muito zica, mano Esse Urbans é energia lá no alto o tempo inteiro Bora pro Marco Zero Bora pro Marco Zero Recife Já gravando pra guardar de lembrança É, galera Olha o teatrão É, galera Tá nos... Finalmente Isso é louco Olha essa galera, mano É, galera Chegamos É isso, galera Chegamos aqui, ó Marco Zero Marco Zero Finalizar esse Urbans com Zamba Galera surreal É isso Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal Da mesma forma que eu, a Niki E todos que participam aqui do canal Curte fazer pra vocês Gostou? Curta, compartilha pros amigos Vamos expandir mais e mais a cultura da patinação A gente, ó Niki